Olá amigos do canal, depois de percorrermos 1473 quilômetros desde o nosso início, lá no extremo sul do Brasil, no Arroio do Chuí, estamos hoje na belíssima Praia da Pinheira, que fica no município de Palhoça, já em Santa Catarina, dando continuidade a nossa expedição Brasil de frente para o mar. Se você é novo por aqui, saiba que eu, minha esposa e meu filho de 12 anos, estamos percorrendo todo o litoral brasileiro, do Chuí ao Oiapoque, para registrar as praias que encontrarmos pelo meio do caminho, com informações e registros úteis para turistas e aventureiros. Vem com a gente nesta viagem, inscreva-se no canal. A 50 quilômetros ao sul de Florianópolis e a 430 de Porto Alegre, a Praia da Pinheira é um verdadeiro paraíso. É uma das poucas praias de Santa Catarina que ainda desfruta de uma natureza exuberante e intocada. Isto se deve ao fato de a região estar dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a área ambiental protegida por lei estadual. Com praias calmas e sem ondas, a Praia da Pinheira está localizada no município de Palhoça, em Santa Catarina, ao sul da capital Florianópolis. O Parque Nacional da Serra do Tabuleiro guarda algumas das praias mais bonitas de Santa Catarina. O litoral deste estado já costuma ser considerado o mais bonito do sul do Brasil como um todo. Além das badaladas Florianópolis... Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Não há dúvidas que a Praia da Pinheira é uma das melhores de Santa Catarina. Tanto que muitos moradores de Florianópolis frequentam a região mesmo com a existência de tantas outras praias de alto nível na Ilha da Magia. Com muito charme verde e uma paisagem encantadora, a enseada onde se forma a Praia da Pinheira é larga o suficiente para não lotar mesmo na alta temporada. A Praia da Pinheira fica aproximadamente 50 km ao sul de Florianópolis. A proximidade com a capital ajuda bastante no acesso até ela, que se dá através de aproximadamente uma hora de viagem pelas rodovias BR-282 e BR-100. A Praia da Pinheira é uma das melhores de Santa Catarina. A Praia da Pinheira é uma das melhores de Santa Catarina. A Praia da Pinheira é uma das melhores de Santa Catarina. A Praia da Pinheira é uma das melhores de Santa Catarina. A Praia da Pinheira é uma das melhores de Santa Catarina. Se inscreva no canal. Todo o trecho da enseada da Praia da Pinheira é bem calmo e límpido, com muita gente aproveitando para caminhar na longa faixa de areia ou praticar esportes pelo mar. O mercado de peixes dos pescadores local é uma ótima pedida para se comprar produtos fresquinhos para o almoço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu sou Luiz Lunardelli, lhe agradeço pela companhia e espero encontrá-lo novamente em nossa próxima viagem. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. E ative as notificações. E ative as notificações.